Boa noite a todos. A paz de Jesus, nosso pequeno mestre amigo, nos apoio a todos. Sintamos incluídos pela sua bondade, pela sua misericórdia, para que cada um de nós saia daqui mais fortalecido para o trabalho e o testemunho do bem que o mundo lá fora nos pede. Sobretudo em momentos, em tempos de transição, de tribulações, Jesus conta com o mundo, com os verdadeiros corações dispostos a refletir no trabalho do bem, na compreensão, na humildade e no serviço, falando da sua mensagem, muitas vezes sem palavras, a esse mundo que busca um caminho, um norte de paz e de luz. É esse o compromisso que todos assumimos quando ouvimos falar de Jesus. E Ele espera que possamos, enriquecidos agora com a sua palavra e as suas lições, ainda mais quando explicadas pelo Consolador Prometido, possamos levá-las à nossa vida, fazendo-lhes atuantes e presentes nos nossos caminhos. E o tema que nos propomos a refletir nesta noite é, de certo modo, um tema que perpassa a vida de todos nós. Gostaríamos hoje de falar um pouco sobre felicidade e infelicidade. Claro, aqui unidos das lentes ou do novo entendimento que o Espiritismo e o Evangelho vão nos trazer a cerca desses conceitos. Creio que, essencialmente, todos nós ansiamos, talvez seja essa a sede mais profunda da alma humana, todos nós ansiamos por paz, ansiamos por equilíbrio, ansiamos por uma vida feliz, em que possamos conservar a alegria, a confiança, a disposição. Isso é algo que todos nós buscamos. E penso que, se estamos aqui, buscando estudar, buscando confraternizar, aprender, buscando o recurso da prece e do passe, é porque ansiamos por alcançar uma vida mais feliz, uma vida mais estável, no sentido de que seja uma vida mais capaz de lidar com os reveses, com as mudanças naturais pelas quais todos nós passamos. Mas a questão é que, do ponto de vista espiritual, segundo o Espiritismo vai nos ajudar a enxergar a vida, nem sempre o conceito ou a ideia de felicidade vai se estar onde, costumeiramente, se enxerga uma vida feliz. Muitos daquilo, ou daqueles que são considerados padrões de uma vida feliz, de uma vida, muitas vezes, invejada no mundo, longe estão disso, de fato, de ser uma vida realmente feliz. Como, muitas vezes, também, pelo contrário, muitas daquelas condições que, aos nossos olhos, parecem condições de infelicidade, ou de angústia, muitas vezes, são justamente essas condições, as mais verdadeiras contribuições para a construção de uma vida feliz. Então, o Espiritismo, ao alargar os nossos horizontes acerca da vida, do sentido da vida, do que nós somos, de onde viemos, o que é que fazemos e para onde vamos, necessariamente vai renovar por completo o nosso entendimento do que seja, realmente, buscar essa felicidade e como ela poderá ser construída. E para nos conduzir nessa reflexão aqui hoje, recorro a um texto do nosso querido benfeitor Emmanuel, num livro espírita muito interessante, uma parceria entre Francisco Canto Xavier e Valdo Vieira, os dois que fizeram alguns livros juntos, geralmente alternando capítulos, esse que é um livro também, uma parceria espiritual entre Emmanuel e André Luiz. O livro se chama Opinião Espírita, e lá no capítulo 40 nós temos a mensagem de Emmanuel intitulada Felizes e Infelizes. E esse livro, por vezes, cada capítulo, nem todos, mas acho muitos deles, André Luiz ou Emmanuel vão selecionar uma questão de O Livro dos Espíritos e a partir desta questão vão desdobrar, ou tecer reflexões em torno do assunto tratado por aquela questão. E a questão que Emmanuel vai aqui, quem sabe O Livro dos Espíritos, é a questão 921. Justamente, aquela que no Livro dos Espíritos vai trazer-nos uma reflexão sobre a felicidade. Kardec, já há aquele tempo, perguntou isso aos Espíritos. Identificando ele qual era a condição do mundo em que nós vivemos, o porquê de tantas dores, de tantas lutas, ficou ele a imaginar se seria possível alcançar a felicidade na Terra. Então ele começa a fazer uma série de perguntas, e mais interessantes ainda são as respostas. Nesta questão 921, ele pergunta, bom, já entendemos que a Terra não é um mundo ditoso, estamos a caminho, estamos ainda na progressão dos mundos, mais próximos dos mundos do começo do que dos mundos do final. Do final entendemos os mundos que estão se aproximando do projeto divino, de uma vida feliz e harmonizada com a vida. Mas enfim, estamos ainda no mundo de expiação e provas, que ainda é muito marcado por Espíritos rebeldes, pela rebeldia dos corações perante as leis divinas, e por isso mesmo, pelas angústias, pelos sofrimentos, pelas dores. Kardec, vendo esse contexto, pergunta, tudo bem que a felicidade, de um modo mais geral, poderá reinar na Terra só quando ela for um mundo regenerado, ou mais, no mundo de todos. Mas até lá, e aqui é o que nos interessa, até lá, é possível alcançar uma certa felicidade, uma felicidade relativa? Porque é isso que nos interessa. não nos iludamos e não nos iludimos no Espiritismo com a ideia de que alcançaremos a felicidade de um Cristo, alcançaremos o seu nível de equilíbrio e de pacificação interior, um ser de tamanha grandeza, que pode até mesmo dizer, em relação ao Pai, que ambos são como que um, no sentido de que o Cristo já se harmonizou de tal modo com a vida, com o amor de nosso Pai, que ele sente como que fazendo parte, integrado, perfeitamente integrado, ao nosso Pai. Portanto, perfeitamente feliz. Não nos iludimos de que vamos alcançar isso da noite para o dia, mas será que é possível alcançarmos, mesmo na condição de um mundo de expiação e provas, uma vida feliz? Uma vida equilibrada? Uma vida serena? Apesar de? E aí, apesar de tudo que possa vir depois, apesar de? Essa é a pergunta que Kardec faz. E que diz respeito a nós, a condição em que estamos. E a resposta dos Espíritos é simples. Basicamente, o que eles dizem? O homem, com a literatura humana, é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males se forraria e seria tão feliz quanto possível na sua condição. Usei aqui mais ou menos as minhas palavras. E outras palavras. Os Espíritos estão a nos dizer que muito daquilo que nos faz ou nos torna infelizes, nada mais é, nada mais são, porque frutos de escolhas nossas, muitas vezes, nessa própria encarnação. Posturas de vida, escolha de metas e objetivos essenciais, um descuidado para com a nossa vida interior, a nossa vida espiritual, uma ignorância cultivada, uma ignorância acalentada, que traz aí todas as chagas, todas as consequências danosas da ignorância, que nos faz tomar atos ou atitudes contrárias à nossa própria paz. Enfim, vão eles nos dizer que, se olhássemos melhor para a nossa vida, para o que temos feito, perceberíamos que muito daquilo que consideramos circunstâncias ou acontecimentos que nos fazem felizes, poderiam ser perfeitamente evitados, corrigidos e sanados. E mais do que isso, dizem eles, vão associar a nossa felicidade ao conhecimento e ao exercício da lei divina. retomando o que foi dito, lá na primeira questão dessa parte de O Livro dos Espíritos, a terceira parte, na questão 614, quando, de novo, os Espíritos vão dizer que a lei divina é o norte, é o critério, é o caminho seguro para uma vida tão feliz quanto não seja possível, na condição em que nós estamos. Então, praticando a lei de Deus, forraria-se ou evitaria-a-multos males e seria tão feliz como possível. Ou seja, já nos apresentam aqui um norte. Já nos apresentam aqui qual o caminho a ser buscado a fim de que possamos, agora, investir nessa felicidade real. Para isso, precisamos, primeiro, entender o que são essas leis, fazer um esforço de ascensão, de elevação, de abertura, de consciência, de compreensão, para entender o que são essas leis e, automaticamente, ao fazermos isso e nos dispomos a executar essas leis, estaremos escolhendo uma vida tão feliz quanto não seja possível. Então, é basicamente a partir dessa linha de reflexão que Emmanuel vai partir. Pegando essa questão, ele vai agora fazer ou tecer os seus comentários acerca do que é felicidade ou infelicidade, do que são os felizes e os infelizes do mundo, mostrando, muitas vezes, o contraste que há entre a visão do mundo, aquela visão restrita ao mundo e aquela visão tomada de uma perspectiva espiritual, de uma perspectiva espiritual. Por isso, ele começa dizendo o conceito espírita e quando ele diz espírita ele não está falando só dos que nos consideramos ou rotulamos espíritas, quando ele diz espírita ele está falando do conceito espiritual, ou seja, o conceito que leva em consideração a realidade espiritual da felicidade, nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. porque em geral onde o mundo colocará os felizes? No ter. E aí no ter você pode ter um monte de coisas fama, prestígio, recursos materiais, ausência de dificuldades, ausência de enfermidades, títulos, renome, influência, prestígio, prazer. em geral é a isso que ainda a grande maioria das consciências do mundo associam a vida feliz. O ter, a grande maioria das vezes, em detrimento do ser. E não era diferente com uma personagem que foi aqui citada logo ao início. Mas ele, à medida em que foi caminhando, foi percebendo que não era bem assim. E é isso que Emmanuel está aqui nos convidando a meditar. Saulo, aquele que veio a ser conhecido como Paulo, apóstolo, por volta dos seus 30 anos de idade, um auge aí da sua juventude, do seu vigor, tinha quase tudo que ainda hoje a grande maioria das consciências procura. Vindo de uma família muito rica, o seu pai era um rico e importante comerciante, em toda aquela região da Síria, da Arábia, tinha caravanas percorrendo todos aqueles territórios vendendo seus tecidos. Portanto, vinha ele de uma família rica, de uma família de prestígio dentro da sua raça, teve a melhor das educações, um maior mestre, um dos maiores mestres do seu tempo. Não só na sua raça, educação dentro da cultura hebraica, como também educação na filosofia grega. Estudou com os mestres da escola de Alexandria, da escola de Atenas, que haviam formado uma universidade em Tarso, no tempo em que ele nasceu. Então, foi educado com o que havia de melhor em termos de educação no mundo. Além disso, era dotado de uma inteligência privilegiada, sabemos que não é privilégio, conquista sua, espiritual, ao longo do século, mas tinha uma inteligência muito capacitada, um oratório, uma eloquência muito reconhecidas em seu povo. Então, tinha ele a juventude, o poder econômico, o poder de influência, o prestígio junto ao cinétero, tinha ele o brilho da inteligência, a força da eloquência, tinha ele a beleza da juventude, tinha ele uma bela noiva, enfim, tinha ele tudo o que alguém ou o que muitos ainda hoje buscam alcançar. E, no entanto, logo se vê numa contradição, porque, embora tivesse aquilo tudo, não conseguia reconhecer nele a paz e a felicidade que pôde encontrar em alguns homens simples, mulheres simples, do subúrguo de Jerusalém, que começaram a seguir e a divulgar a mensagem de um tal carpinteiro. Ele se vê diante daquela contradição, como explicar? se eu tenho tudo isso e não consigo encontrar a felicidade e a paz que tanto anseei desde a minha juventude, ao passo que eles, que quase nada têm, sempre têm aquele sorriso a expressar a gratidão, a confiança, a certeza como se conduzem pela vida. Como explicar? Só mais adiante ele foi descobrir quando a sua mente alargou os horizontes, percebeu que aquela paz e aquela felicidade que buscava não tinha vínculos ou não estava associada com os recursos exteriores. E por incrível que pareça, vejamos só, onde foi ele encontrar a primeira grande experiência de êxtase depois da sua conversão e de muitos anos de luta, de esforço, de ataques, de pedrados e dificuldades? Foi ele encontrar a sua primeira grande experiência de felicidade, de êxtase quando passava por um processo de levar às suas costas 39 xibatadas por conta da tarefa que havia assumido com Jesus. Ou seja, do ponto de vista do mundo, absolutamente parabenizado. E é isso que Emmanuel agora vai começar a listar para a gente. Ele diz assim, há pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes e acabam infelizes estiradas no tédio. Então, para quantos uma vida feliz não será aquela vida de sombra e água fresca, estirados na rede a contemplar a beleza do mar ou de um paraíso terrestre? Passado algum tempo, eilas, presas, infelizes insatisfeitas nas grades do tédio, da preguiça, porque é tudo na criação, tudo na vida, é movimento, é vibração, é constante, perene, transformação. E tudo aquilo que foge a esse movimento da vida de ação, de construção, está, entre aspas, espiritualmente morto. quem duvidar disso, bastaria olhar a água da fonte a correr, a água do poço parada. Enquanto uma é fonte de alegria, de esperança e por isso sai cantando por onde passa, a água da fonte, embora aparentemente tranquila, é fonte de adoecimento, é fonte de sujidade, embora pareça estar com o meu. Quantas consciências assim não pensam? E quantas vezes nós ainda cultivamos esse atavismo? Quando alguém parte deixando o corpo que descansa em paz. Imaginemos só descansar a eternidade afora, que tortura, que martírio para o Espírito, que outra coisa não quer ser não subir, se alçar e alcançar a glória dos seus destinos futuros que Deus lhe criou o Divino Criador a lhe esperar e a lhe convidar a horizontes cada vez mais vastos. Portanto, a felicidade do ponto de vista espírita ou do Evangelho não será encontrada nesse repouso inútil. Quando Jesus diz vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, será esse o descanso que Ele nos promete? Ou será antes o descanso de uma consciência tranquila pacificada pelo bom cumprimento do dever? Pelo exercício dos seus potenciais no bem e no amor? Bastaria olhar para a vida do nosso Mestre Senhor para perceber que não é esse o descanso por Ele prometido. Bastaria olhar para a vida dos seus seguidores para ver que não é esse o descanso prometido. Quando você olha para a vida de um Chico que dormia isso é o caso dele não estou dizendo que podemos fazer isso cada um no seu patamar de ação mas quando você olha para uma vida dele a vida dele que apesar de todas as lutas dormindo às vezes três horas por noite quatro horas por noite conseguia sempre se alegrar sorrir irradiar aquela alegria da alma realizada a todos que o visitavam emocionando-os antes de se aproximarem dele a gente começa a entender que a felicidade devemos buscar em outro lugar não nesse repouso não nessa ilusão do falso repouso da água parada porém morte porém vazia de sentido e de alegria então aqui já está uma desconstrução desse processo a felizes perdão criaturas aparecem pleiteando o destaque e em se crendo de tosas por obtê-lo confessam-se infortunadas depois quando se reconhecem inabilitadas para os encargos que receberam não tanto solicitadas ao destaque mas quando lá subiram perceberam que quando nós subimos em termos de autoridade terrestre subimos apenas para servir e trabalhar mais que os cargos só nos chegam ou só realmente valem quando associados verdadeiramente aos encargos que trazem e quanto mais ou quanto maior é a autoridade ou a incumbência recebida na terra maior é o nosso compromisso de nos fazermos menores para melhor ser quantos querem subir para se destacar e perdem a oportunidade ou se lamentam depois por não saberem encontrar lá em cima a oportunidade do serviço se o maior de todos que aqui já passou diz que ele entre nós era como quem serve o que podemos nós esperar se ele que era o maior de todos detentor dos verdadeiros títulos de grandeza não soube fazer outra coisa senão ajoelhar-se para lavar-nos os pés o que deveríamos nós esperar ao receber um encargo dessa natureza então quantas vezes queremos nos destacar na nossa profissão na seara espírita com essa ilusão de que o destaque poderá saciar a nossa sede de alegria de felicidade e logo ali nos vemos presos a armadilha dessa ilusão porque ainda não entendemos que se do alto algo recebemos é para aplicar o bem de todos há felizes nas mesas lautas comprando enfermidades com os excessos a que se afeiçoam e infelizes na carência material entesourando valores imperecíveis no proveito das lições que o mundo nos reservou então há muitos felizes para o mundo com a mesa lauta porém profundamente infelizes no sentido espiritual como há aqueles que para o mundo são infelizes passando pela necessidade pela penúria material mas que estão entesourando as riquezas imperecíveis de sua alma como a nossa visão é séria como a nossa visão ainda é estreita para o que seja vencer na vida para o que seja ter sucesso na vida bastaria caminhar aí por esse interior do Brasil para a gente ver que felicidade nada tem com o ver nada tem a ver com o que os nossos olhos podem enxergar ou as nossas mãos tocadas nesses rincões esquecidos de nosso Brasil onde você vê a simplicidade aliada associada ao sorriso do rosto como diz aquela música do Patufu quanto menor a casinha mais dentes no sorriso quantas vezes como nós nos esquecemos daquele conceito que os espíritos mesmo vão nos trazer em o livro dos espíritos na questão 926 quando nos virão que riqueza real é menos necessidade como nós nos esquecemos da grandeza da simplicidade que desvincula de nossa alma uma série de algemas que nos escravizam à transitoriedade ao que é transitório e por isso a nossa felicidade não pode ser duradoura porque ela mesmo está associada ao que o tempo consome leva e destrói por isso Buda dizia tanto aos seus discípulos a raiz do sofrimento das quatro verdades do Budismo está no apego como seríamos tão mais felizes se soubéssemos moderar as necessidades se não nos deixássemos moldar pela sociedade que cria para nós uma série de necessidades que não temos para sermos felizes como dizem nessa mesma questão os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que criais para vós mesmos quantas necessidades são absolutamente ilusórias e a gente compra isso porque ainda não estamos atentos não estamos zelosos com o nosso mundo interior não estamos de fato ainda conduzindo a nossa vida pelo caminho que é futuro por isso caminhava Sócrates pelas feiras de Atenas contemplando os mercadores quando estes lhe perguntavam se desejava comprar ou o que desejava comprar ele então dizia não estou apenas vendo tanto de coisas que existem que eu não preciso para ser feliz estou apenas contemplando essa pobreza que há na ausência dessa riqueza que existe a simplicidade é isso que ele está dizendo nos convidando a pensar para que consideremos de fato uma circunstância feliz ou infeliz muito mais do que a circunstância em si deveremos olhar a postura do espírito perante a circunstância ou quais as consequências ela está criando em mim porque nessa perspectiva o que será melhor? uma vida de facilidades exteriores mas de inação de pouco desenvolvimento interior ou uma vida de muitas limitações exteriores que serve justamente como um amplião para o desenvolvimento interior o que será melhor? o que eu vejo agora ou o que virá disso? a facilidade de agora que se converte nas lágrimas de depois ou a dificuldade de agora que se converte no sorriso de depois? por isso tem uma mensagem também de Emmanuel muito interessante está no livro Vinha de Luz capítulo 153 ela é intitulada Contristações e Emmanuel vai dizer assim muitas vezes quando existem lágrimas nos lares terrestres existem sorrisos nos lares do céu porque muitas vezes as experiências difíceis nos lares terrestres daqueles que enxergam lá de cima são justamente aquelas que nos preparam melhor para um dia alcançarmos o céu o oposto também vale muitas vezes quando existem muitos sorrisos nos lares terrestres existem lágrimas nos lares do céu porque aqueles que aqui estão esqueceram-se do propósito muitas vezes porque aqui está por isso muitas vezes acrescenta Emmanuel o benfeitor espiritual de cada um de nós descansa tranquilo enquanto muitas vezes choramos porque está ele na condição do comicultor que descansa de consciência tranquila depois da poda no campo foi podado a experiência difícil veio me levou a introspecção me levou a reflexão e portanto me levou a mudança quando muitas vezes as facilidades exteriores apenas levam a alma ao adormecimento a esterilização então é isso que ele está querendo dizer em toda parte surpreendemos os felizes de saúde que abusam da robustez caindo na desencarnação prematura e os infelizes de doença que senhoreiam longa vida pelo respeito que dedicam ao povo o que será melhor? uma vida inteira com saúde corporal porém aplicada no crime no adormecimento dos valores morais ou uma vida inteira com dificuldades ou limitações físicas ou corporais porém dedicada ao cultivo da paciência e da humildade o que será melhor para o espírito da perspectiva da eternidade veja como muda os nossos conceitos e como tantas vezes ainda nos deixamos ludibriar por esses conceitos que o mundo quer nos fazer acreditar tem o fim de Girardin no Evangelho do Espiritismo no capítulo 5 no item 24 uma mensagem muito bonita chamada Infelicidade Real ela vai falar justamente isso para medir se uma coisa é feliz ou infeliz se alguém é feliz ou infeliz devemos antes ao invés de olhar para a circunstância em si o que aquela circunstância vai desenvolver desenvolver gerar no futuro é preciso estender a nossa vista e abandonar um pouco o imediatismo que nos faz ter uma vista muito apanhada da vida e dos propósitos que aqui estão por isso a gente entende melhor as bem-aventuranças de Jesus que muitas vezes não foram entendidas porque apenas compreendidas do ponto de vista material quando ele diz bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Eurípides Barçanou por exemplo quando via aquelas bem-aventuranças ficava se perguntar mas como ele está prometendo bem-aventuranças eu só vejo cada vez mais os aflitos com mais lutas e os que estão bem mais bem ainda entre astros só quando ele pôde entender esse conceito espírita acerca das bem-aventuranças ou da felicidade é que ele pôde de fato alcançar o que Jesus queria dizer é preciso estender a vista é preciso caminhar mais além porque a aflição de hoje bem vivida quando nós nos dispomos a passar com ela e crescer e aprimorar a nossa vida será a felicidade do amanhã quando muitas vezes a felicidade de hoje é o estacionamento da alma às vezes por séculos por isso o verbo que Jesus usa e talvez a tradução não tente nem o bem ideia o verbo que Jesus usa no aramaico no hebraico nas bem-aventuranças que foi traduzido para o português por bem-aventurados ou felizes no grego macalhos mas em hebraico é ashrei que significa avante então Jesus está a dizer avante os aflitos porque serão consolados em outras palavras há aqueles que apesar das lutas apesar das dores prosseguem avançam seguem olham mais além buscam novos horizontes esses sim são os bem-aventurados porque já projetaram o coração e a vista no futuro na vida há aqueles porém que olham apenas do ponto de vista terrestre realmente é difícil de encher em todos os lugares os contrastes aparentemente chocantes situações risonhas muitas vezes geram suplícios covindouros por não saber quem as possui e empregar criteriosamente a felicidade que lhes foi emprestada aqui e além surgem sem conta os felizes infelizes nos enganos as que se arrojam e os infelizes felizes nas provações em que se alem olha aqui os felizes infelizes nos enganos as que se arrojam e os infelizes felizes nas provações com que se alem o que nos faz enxergar agora também as experiências difíceis da nossa vida de uma perspectiva completamente diferente justamente como aquelas as mais importantes consolidadoras de uma verdadeira felicidade no nosso coração nos faz inclusive mudar por exemplo o que pedimos e o que rogamos ao Senhor muito mais do que isenção de lutas a força para podermos travá-las porque é das lutas e das tribulações que forjamos a nossa alma e a nossa riqueza e perecer por isso o apóstolo Paulo diria regozijo-me alegro-me nas tribulações nas lutas porque sei que delas é que nasce a verdadeira riqueza e é por isso que Emmanuel vai ter uma frase belíssima e que nos leva a uma profunda reflexão também agora no livro Fonte Viva capítulo 110 quando ele dirá mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda mais vale passar pela experiência difícil ainda que com lágrimas com suor na experiência da dor mantendo-nos fiéis àquilo que já aprendemos e que já entendemos na consciência que nos transmite a lei divina do que sorrirmos nos alegarmos na falsa compreensão de uma felicidade transitória e quantos corações aí não estão e o pior muitas vezes invejados por nós acreditando que poderão sustentar uma felicidade ilusória tão efêmera a sambarcando roubando os recursos que poderiam servir a milhões viajam para paraísos compram carros e mansões mas que felicidade é essa que não consegue descansar um instante sequer com medo de ser descoberto felicidade é essa e muitas vezes invejada por nós quando deveríamos ter compaixão para com esses corações que alimentam o tamanho ilusão que logo ali adiante se converterá em lágrimas muito amados quando deveríamos na verdade nos alegrar pela experiência difícil que vemos visitar regozijar como diz o apóstolo o apóstolo Paulo porque ela é justamente aquela aquele abrilhão que nos tira do lugar da zona de conforto que nos impele a subir um pouco mais e poder enxergar a vida o universo os horizontes de uma perspectiva mais elevada agradecer as experiências difíceis do lar com aquela pessoa que me convida a executar a testemunhar a paciência a compreensão o perdão as experiências difíceis na casa espírita quando somos convidados a conjugar pontos de vista diferentes pensamentos diferentes é perfeitamente natural discordar mas jamais dissentir podemos nos afastar na linha de pensamento mas jamais na linha do coração agradeçamos portanto esses que são os nossos melhores instrutores não somos infelizes porque estão ao nosso lado somos na verdade felizes que ainda não sabemos porque mais tarde lamentaremos não ter aproveitado muito bem as lições que nos poderão dar não saibamos enxergar a vida e as circunstâncias dessa perspectiva mas vale chorar sendo fiéis à consciência além do bem porque sorrir sobre os narcóticos que lutem da quebra Sócrates considerado infeliz é o pai da filosofia e ânimos aquele que foi o seu abusador imaginado feliz ainda hoje no conceito do mundo é o carrasco e aqui eu me acordo do caso de Sócrates como Emmanuel vai dizer no livro ao caminho da luz Sócrates que foi justamente preso por ser acusado de perverter a juventude ensinando-lhes coisas que não eram legais ele falava de um Deus único falava da virtude etc foi preso injustamente e então estavam guardando o seu julgamento o desfecho do seu julgamento após a sua defesa que ele mesmo fez na ecologia de Sócrates e a sua esposa Chantipa estava acompanhando o julgamento Sócrates estava preso aguardando a sentença a sentença sai Sócrates é condenado a morte por envenenamento pela autoingestão de ciclo Chantipa desesperada sai correndo para dar a sentença ou avisar a Sócrates que estava preso ela chega desesperada a cela e diz Sócrates Sócrates você foi considerada você foi condenada a morte então ele com serenidade que lhe era comum diz mas o que tem isso todos eles também estão qual de nós não está condenado a morte e ela fala mas a sua condenação é injusta e você preferiria que fosse justa olha a grandeza no espelho você acha que eu sou um infeliz feliz ou um feliz infeliz aos olhos do mundo ele era muito feliz mas aos olhos dele o coração dele era feliz porque foi fiel a sua consciência teve a oportunidade de fugir da cadeia com os juízes seus amigos seus mas se recusou porque diz que assim está ele contra a própria consciência e contra tudo aquilo que falou um infeliz feliz ao passo que aquele que conseguiu a sua condenação e a sua morte estava naquele momento feliz mas veio depois a saber que condenou a morte um dos maiores emissários do Cristo tornou-se infeliz certamente então veja qual o contrário Jesus suposto infeliz na cruz é o renovador do mundo é a luz dos céus barrabás julgado feliz porque escapou do ano até agora na memória dos homens é o mal feitor apliquemos portanto entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela indigência que entremostrem nos quadros exteriores são e serão sempre aqueles que em qualquer circunstância edificam a felicidade para os outros de vez que as leis da vida determinam seja a criatura medida pelas outras criaturas especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém nos caminhos alheios se voltem matematicamente para quem é sua bom felizes portanto mais do que aqueles que têm são aqueles que são aqueles que fazem são aqueles que criam o caminho dos que partilham a estrada com ele a felicidade e a paz são aqueles que semeiam no terreno do coração o seu próprio como o seu irmão a felicidade do orador essa riqueza e essa felicidade está ao alcance de todos que quiserem buscar seremos portanto infelizes só se o quisermos que Jesus abençoe a todos possamos buscar essa felicidade de todos passar o as o Obrigado.